Loto Fácil, dicas de hoje Vamos fazer aqui três jogos para hoje Esses jogos eu vou trabalhar com as sequências Pois nos últimos concursos tem saído sequências longas aí na Loto Fácil Sequências com cinco dezenas consecutivas Seis dezenas e até sete dezenas Então você que assiste aqui os nossos vídeos Vem com o professor Carlos Cruz para as nossas dicas de hoje para a Loto Fácil O primeiro jogo eu vou escolher as dezenas 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11 14, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 Aqui a nossa primeira dica de jogo para hoje Com 15 dezenas E aí nós temos algumas sequências aqui Se você observar 8, 9, 10, 11 Aí eu tenho mais uma vez 16, 17, 18, 21, 22 e 23 Essas são as sequências que eu escolhi para o jogo 1 Você pode estar escolhendo a sequência de sua preferência Sequência são quando nós escolhemos números consecutivos Por exemplo, 21, 22, 23 E aí você pode estar escolhendo as suas e fazendo aí Porque os últimos concursos saíram todos com sequências de dezenas consecutivas Se você ainda não é inscrito no canal Aproveite que está assistindo esse vídeo E se inscreva para receber mais dicas como essas aí no conforto do seu lar Mais uma dica de jogo aí para hoje Vamos com a dica número 2 0, 2, 0, 2, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 12, 13, 14, 15, 15, 15 19, 20, 20 e 1, 22, 24 e 25. Veja a nossa sequência. Eu tenho aqui inicialmente a sequência 4, 5, 6 e 7. Depois, 12, 13, 14 e 15, 19, 20, 21 e 22 e finalizo com 24 e 25, uma dupla aqui. Então, mais uma vez, são as sequências que eu escolhi, acreditando que irá sair no sorteio de hoje. Você pode estar escolhendo a sua e fazendo o seu jogo. Agora vamos para a dica número 3. A nossa dica do jogo número 3 é 01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 23 e 24. Olha aí mais uma vez as nossas sequências. 03, 04, 05, 11, 12 foi uma dupla, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Uma sequência um pouquinho mais arrojada e finalizando com uma dupla 23 e 24. Vamos lá, mais uma dica de jogo, o jogo número 4. Para finalizar as dicas de hoje. No jogo número 4 eu trouxe as dezenas. 02, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 15, 16, 18, 21, 23 e 25. Olha a nossa sequência aí mais uma vez. 2, 3 e 4, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vem o número solto. 15, 16, uma dupla. 18 mais uma vez deixei sozinho. 21, 23 e 25 também deixei com dezenas alternadas. Então aqui está a nossa dica de jogo de hoje para o AutoFácil, trazendo 4 jogos onde nós, nesse jogo aqui, estamos apostando mais sequências, porque nos últimos concursos tem sido uma tendência em sair jogos assim. Se você gostar, é só pegar o jogo, copiar e fazer o seu, ou simplesmente pegue a dica, escolha as dezenas de sua preferência e faça o seu jogo. Porque, como costumo dizer que sempre, em jogos de loteria, o fator sorte é fundamental e indispensável. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu, boa sorte e até a próxima!